A CIDADE NO BRASIL 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 COMAS COISAS VOCÊ É DIGNO QUANDO A HORA CHEGAR PROCURE POR NÓS NOS BUSQUE NOS FILAMENTOS DE MATÉRIA ESCURA NOS POÇOS DE HIDROCARBONETO DE LUAS DISTANTES ESCUTE NA DIREÇÃO DO SUPER AGLOMERADO DA COROA DO NÓRDE ATRAVÉSE O VÁCUO SEM LUZ ALÉM DOS CÉUS BOREAIS EM SILÊNCIO ASSOBIANTE Ou não faça nada. Nós estamos em todo e nenhum lugar ao mesmo tempo. Se não nos vir, não está pensando pequeno o bastante. Agora vá para casa. Não há porto seguro por aqui. Seja implacável.